Quarta-feira é um dia movimentado. Este é o calendário econômico do Cascope. O índice de preços de casas nationwide do Reino Unido de outubro abre a agenda às sete. O índice se recuperou em setembro, mas os preços de casas em Londres registraram a primeira queda em oito anos. O PMI de manufatura da Suíça de outubro segue às 8h30. O índice tem crescido pelos últimos três meses e agora está no maior nível em seis anos. O PMI de manufatura do Reino Unido de outubro sai neste mesmo horário. O índice diminuiu um pouco em setembro, particularmente por causa do impacto negativo da libra mais fraca e de preços de commodities mais altos. No entanto, ele permaneceu confortavelmente em território positivo. Ao meio de 15h de Greenwich teremos a variação de empregos ADP dos Estados Unidos de outubro. O relatório de setembro mostrou o impacto da estação dos furacões. Em particular, as contratações de pequenas empresas diminuíram. O PMI de manufatura do Canadá de outubro estará disponível a 1h30. O índice se recuperou em setembro do menor nível em oito meses, atingido no mês anterior. O PMI de manufatura ISM dos Estados Unidos de outubro sai às 2h. O índice de setembro surpreendeu positivamente, subindo para maior nível em 13 anos. Em particular, novos pedidos aceleraram. Os gastos de construção dos Estados Unidos de setembro saem neste mesmo horário. Os gastos voltaram a crescer em agosto, após dois meses em queda. O FED vai divulgar sua decisão de política monetária às seis. Este evento não terá coletiva de imprensa e não são esperados aumentos nas taxas. O presidente do Banco do Canadá, Stephen Pelosi, fará um discurso às 8h15, diante do Comitê Permanente do Senado sobre Bancos, Vendas e Comércio em Ottawa. A balança comercial da Austrália de setembro sai à meia-noite e trinta. O superávit comercial se expandiu em agosto, pois as exportações subiram e as importações permaneceram inalteradas. Os alvarais de construção da Austrália de setembro saem neste mesmo horário. O número de alvarais se recuperou em agosto, mas não o suficiente para reverter a queda de 1,2% do mês anterior. A confiança do consumidor do Japão de outubro encerra a agenda às cinco da manhã. O índice ficou mais forte que o esperado em setembro, atingindo o maior nível em sete meses. Você assistiu ao calendário econômico de quarta-feira, 1º de novembro. Eu sou Jessica Walker e voltaremos com o resumo dos anúncios de quinta-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto